Do main build. Cara, eu tô no meio do mapa. Meio do mapa, main 9? Yes. Ah não, aqui é 9. Se tiver dentro do locker, você grita? Ele tá no meio já. Acho que sim. Não, né? Cara, eu tô indo pro 9 fundo. 8 corrupt. Tem gen aberto o SESH, tá? Tá no meio, tá gofando os genes aqui. Tá passando o 4 lado. É, 9 e 8 corrupt. Comitou, Caveira? Tá indo pro 9. Eu vou pegar o gen do SESH. Vai pegar poça, Caveira, eu acho. Cara, eu só vou sair desse meio. Peguei e já entrou. Ele tá indo pra main, ele tá indo pra main. Pegou pro poder. Caralho, me escutou. Achou? Tá, peguei 7. Ele tá vindo. Quer coisa ou se ele corre e canta o 9, né? Se conseguir vir. Relaxa, passeio. Eu vou ficar perto, tá? Canto 9, qualquer coisa. É, pra mim. Tô gridando a palestidinha aqui. Givou, givou, givou. Givou, givou. Givou, givou. Vale 8. Caramba, mano. Não, foi pra você no 5. Aham. Eu tenho uma single palestidinha. Tô 3, tá Caveira? Tô 3, 3, 3, 3, 3, 3. Caralho virou em mim mesmo. Meu gen do SESH tá 40, tá? Eu tô aqui nessa LT, Caveira. Qualquer coisa é meu repalestidinha, mano. Eu vou cair palestidinha. É, tá. Dá single aqui, né? Tá. Alô? A gente só puxou da range. Não dá. Ai. Caralho. Não chegava. Tá ligado. Meu gen do SESH tá 70, ele vai por aqui, aparentemente. Eu vou ficar pro save pra vai que ele vire em mim, tá ligado? Cadê você tá save? Esse qual ele vem no SESH? Sim. Eu tô seguindo ele aqui. Tem SESH. Vai pegar poça? Ele vai pegar poça, ele vai pegar poça, ele vai pegar poça. Hum, dá tempo de eu salvar, cara. Pera, ele vomitou. Eu tô no SESH aqui, mano. Salvei, salvei, salvei. Sprint, sim. Tá 90, meu gen, tá? Vou poupar o 3, tá? Não precisa tankar, não precisa tankar. Não tem deadlock. Ele tá esperando, tá bom. Vou poupar o SESH. Hum, Stanley, onde você tá? Tô na SESH. Cara, peguei 5. Ele quebrou a pallet, doito... Virou em mim no SESH, virou em mim no SESH. Ele tem um trigem na meia ainda, tá? 7, 8 e 9. Ok. Ah, pera, ele não veio em mim no caminhão, mano. Ahn, foi fundo SESH lá, fundo SESH. Vai vomitar nos genes, eu acho. Consigo. Tá. Eu vou sair daqui pra não te infectar. Ele vomitou em todos os genes, velho. O Stanley tá 1, né? É um trigem bem forte, tá? Tô 2, na verdade. É basicamente 2 genes na meia. Eu vou ficar 5 pra eu puxar essa chase pro 3, mano. Tá vendo, tá? Tá vendo. Pode posicionar pro gen. Eu tô indo lá pro do SESH. Não tá comitando ainda. Acho que eu tô agindo 5. Não veio pra mim, tá indo pra 1. Ele vai pegar o poder. Talvez pegue o poder. Sim. Cuidado aí, mano. Ele vai vomitar em mim. Eu tô em stealth, SESH. Vou pegar o 5 de volta. Cuidado, Stanley. Ele vai pegar o poder então. Vou te ajudar. Cara... Mano, dá pra você estirar o trigem? Eu ajudo o Stanley. Ah, mas... Ele faz 5, faz 5, faz 5. Tá subindo. Tá vindo 5 de poder, tá? Vou puxar 3. Tá comitando em mim. Tá comitando em mim. Consegue cair quantos 3? Hum... Consegue cair palit do ônibus, mano. Fazendo gen do SESH. Ele tá me zoneando na palit, não consigo. É a pedra ou dentro? Pedra, pedra. Ah, eu tô aqui, tô aqui. Ah... Que? Caralho, velho. É meio do mapa, consegue falar? Hum... Meio do mapa, meio do mapa. Exatamente aí. Só que talvez ele volte 3. Só botando 3. Você sai? Não sei. Matinha, matinha, matinha. Talvez. Tá aí, nice. 7 tá 30, tá? 7 tá 30. Rada aí, rada aí, rada aí. Avisar aí, você se livrar. Essa porra vara, eu não sabia. Olha isso, cara. Não tem o que fazer acontecer do dói aqui. Vou ficar pra insta-save, tem o BT. Tá 40 aqui, mano. Tá. Eu tô indo pra esse lado. Pode dar insta-save pra ele não parar o gen. Ele sabe que você tá aí perto. É. Ele atravessou, tá campando? Não, não, não. Ele tá aqui. Tá. Tá 70, meu gen do SESH. Peguei main, tá? Tá. Você troca? Nice, perfeito. BT? Uhum. Tô me arrastando por causa do mapa, por enquanto. Hum, talvez ele te pegue, eu vou ficar aqui pro céu. Pegou. Quanto tá o gen, pra eu saber? Ah, 90. Tá, então eu não vou parar esse... Não vou parar ele não. Não tem mais street, né? Ah, acho que tem um gen desse lado aí, mano. Ou é no 5 gen? É, tem 5... É, é 5. Ele tá subindo, tá? É o pop 7. Tá vendo aí, tá vendo aí. Tá em twist, tá, né? Tá em min na main, eu acho. Ah, vem em min no set. Vem em min no set. Tá. Deixa eu cair a vez, mano. Bora pegar o 5. Eu tô dead zonado aqui no set. Só tem uma pallet, tá? Mas eu não vou campar ela, não. Fica esse problema? Tô me curando. Cara, eu posso ajudar o Vant também, mano. Nossa. Dá pra ir lá? Exato. O Bruin dando pra caralho, rapaz. Cê tá onde, Vant? 7. Givou, 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 givou. Foi pra main build. Tá, tá vendo aí. Eu vou me curar no 1, tá? Ou eu não preciso. Cabe mais um aí no 5? Claro. Dá pra jogar machucado aqui no 5. O que não pode é o Stanley lá daquele lado machucado. Bora comentar em 3. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Tá vindo pra cá. Ele saiu da main, eu acho. É. Eu vou pegar de volta. Tem poder pra cá? Hum, não sei. No 1 tem. No 1 tem. Ele tá indo pro 1. Ele tá indo pro 1 pegar o poder. Aham. Eu vou sair do range aqui dele. Tá na check. Eu tô indo lá pro busão. A main tá 60 aqui. Tá. Pegou o poder. Não pegou nenhum. Eu vou me resetar no fundo do 1 aqui. Talvez é pra main. Ele tá subindo agora. Ele tá subindo agora. Ele tá subindo agora. Ahn... Não fui lá. Chegou... 5 ou 8 já com o stun. Peguei... Peguei 5. Peguei 5. Ele tá vindo em mim 9. Ele tá vindo em mim 9. Ah, o foda é que vocês se limparam, né? Mas... Ah, agora vai ter que pegar. Não, pelo menos você não pega tanto também. Você quer pegar o gem dele lá, Kavira? Ou você quer ficar aqui? É. É o que falou. Vai lá ajudar o stun. Segura no custo, Sam. Pra ele morrer quanto você sabota. É, tem sabota. Tá instaleiro. Ah, é. Vê se tu consegue alguma coisa aí. Se você enrolar ele 10 segundos, a gente popa o gem. Que, Sam? É, é... Não, não, não. Trocou, trocou. Tá indo main. Tá indo main. Tenta da insta-save, Kavira. Se você chegar com a maior tank, talvez eu saia. Acho melhor tirar 9-9. Tá... 9-9? Sim, até o Kavira salvar. 90, 90, 90, 90. Tá, vou me tacando esse também aqui. Tem. Se eu ver ele tá chutando, não acho. É que se soltou o gem. Eu achei que ele tava no Kavira, ele ia tomar hit e tava vindo pra mim. Não, mas o Kavira não tem adreno. Já fechou a build ou é esse? Ahn, não. Fechou. Ele veio em mim no 1 porque eu sou fresh, tá? Tenta pegar o portão da Sheck ali alguém pra mim. Vou pegar o 3. Tô querendo uma jungle aqui do 1, tá? Ahn, tá correndo uma jungle. Tá abrindo o 3 direto. Segura aí, Vand. Eu só vou me limpar o tanque. Ele vai abrir o portão? Puta, não. 50. Ô, Kavira, você vai morrer fundo aqui do 1. Tô chegando, tô no 4. Tá no 4? Eu vou morrer parede aqui, tá? 9-9. Você tá abrindo o portão ou... Sim, 3-9-9. Posso abrir a Sheck? Não pegou, não pegou, não pegou. Eslugou, eslugou. Eslugou, eslugou. Tava nem me enxerga. Tô indo me resetar pra ajudar. O esquema é se você resetar e abrir o portão direto, ou seja, ou não. Kavira, tô 50, mano. Isso aí, mano. Nossa, eu estou aqui. Eu vou esperar mais um pouquinho, daí eu abro, mano. Levantei o vande. Ai. Tá, 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 tá. Ô, Suri, fica pra levantar o Stanley, você tá? Ele voltou, eslugou. Tô aqui já, tô aqui já. Calma aí, Kavira. Que que... Eu sou fresh, calma, calma. Eu sou fresh. Qualquer coisa você passa, ele tá aí. Qualquer coisa você fica aqui, eu vou pro... Eu peguei ele e foi por aí. Eu tenho o leech. Ele vai pegar o pixel. Aham, eu saio do pixel. Ele não me derrubou 55 vezes. Eu posso cair pra tudo. Calma. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Caramba. Ele vai me zonear aqui pra sempre, eu acho. Tô resetando insana pra ajudar. Cara, tô dando W pra check, tô dando W pra check, tô dando W pra check. Trovei, trovei, trovei. Tô indo 3, tô indo 3, tô indo 3, tô indo 3, tô indo 3. Ok, ok. Dá pra abrir isso aí? Eu trovei ele um pouco. Ô, Caveira, se eu morrer fundo 3, só tem o gancho do Rei Leão. Tá, 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 tá. Caracho, tá. Cara, até bleed out é melhor. Cara, cês abriram check, cês abriram check. Cês abriram check. Subiu o Rei Leão. Abre check pra mim, abre check pra mim. Tá, eu abro. Ele vem me no bus... É isso. Saiu, foi você check, 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 check. Tá, 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 tá. Dá tempo? Bom, se ele dar a volta eu vou pro 3. Não, não deu. Tá comigo o check. Tá, eu tô aqui pra tankar. Vem me, vem. Abre 3, abre 3, abre 3. Ele abriu porta 1, ué. Ele desistiu? Ah, safe. Ele abriu o portão. Ele tá indo pro 3, tá indo pro 3. Não, a gente sai. Ah, safe. Ele tem poder ali, mas... Ele abriu o portão. Ele viu que não tinha o que fazer, mano. Não, isso não existe. Isso não é uma opção. Desculpa. É, ele podia comitar no Stanley, né? Caralho, se ele terminasse rápido. Derrubou. Nossa, é um de ping. Ah, esse mano é lagado. Não é igual o Feno. Feno é lagar isso, né? Pior que eu tenho um medo, tá ligado? Tipo, você só largar o Hulk assim. Não sei, né? Quando ela dá um muito rápido pra mim. Ah, aí Bomboso saiu. Ela acabou em cima. Hit time, cê viu? Aham. E... Dá W, Sven, dá W. Nice. Nice. Worth pra caralho. Pode dar essa contra a belha, né? Não. 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 Nossa, então tá muito safe, velho. Basement. Aqui acabou. Ele tem Gain no fundo, o 2. Tem Gain no 1. Ele não tinha Gain no 3 também, não? Acho que sim. Não. Não. Mas ele tem um Gain na frente da Shack, no 2.5. É, um Gain. Fundo 2 e 2.5 e 1. Nossa. Ah, não. Só um Gain ainda, velho. Tá aqui. Ah, não. Eles fazem Gain separado, né? Vai que a pouco vai sair dois Gains. O Stanley jogou de deadlock as partidas? Ah, sim. Então sai um Gain só. Tá muito safe, mano. A partida tá muito boa pra ele. Poxa, ele olhando ver se alguém desceu. O que que tá acontecendo? Gais? Ele travou a Shack. Esperou o BT acabar. Pega o B também. Blinds. Por que ele tomou um save do base e nem vi? O Dunk só desceu igual o maluco. Não, não tem nada. Ele só zonou. Não tem nada. Nada. Zero. Agora o problema é sabotas. Ah, mas tem um gancho. Eles sabotaram esse gancho e os cara é bom. Ah, ele pode dar uma olhada antes, não? Eu acho que ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele tá traumatizado no Carreta. Se o... Se o Dunk só desceu. Ele toma esse cara. Ah, e sabotas. E não tem gancho, cara. E não tem gancho, cara. Ah, por que ele não dropa isso, tá vendo? Ixi, ele tava sabotando o Carreta. Estão ali. Acho que agora sabotando o gancho. Nossa. Que merda, cara. Que merda, velho. Que leitura, velho. Que leitura, velho. Que leitura. Que leitura. Que leitura. Pegar a Uni, Uni da Weagle, ele derruba a Uni e não vai ter que o Down de Sabatas. Levanta. Ah, tem que terminar antes disso. Ele viu, ele viu onde correu. E... Pera, a Yuz acabou de mandar uma mensagem no chat. Ou seja, morreu. Não, não. Esse cara é outro. Ah, o Yuz não é a Uni. Eu confundi. O Yuz é o Admino, cara. Mas eu vou deixar aqui. Morreu, foda-se. Noooosssss! O cara é muito bom, mano. Não tem como, cara. Agora a Claudete vai morrer. Tem mais o que fazer. Voyage Blazeman. Primeiro aqui. Ou então 3 em up. Que isso, bacana. Já foi. E... Dbd a cada, sei lá. Tipo a Ipira. Vai matar aí a Claudete. Se não, não jogar de Billyzinho. Ó, toma. Pô. Da máquina. Mandar uma piqueira agora. Saiu do flick já. Vai tentar sair mais pro jogo agora. Nossa, eu invejo muito com a Folha de mandar esses emojis. E já fez ele já. Mano, mas tipo assim, vendo agora, eu acho que o Stanley tá jogando bem cabunda assim, mano. Eu não vou falar... Tipo, eu tô falando isso agora porque ele tá montado, mas... A hora que ele desmontar a gente fala que ele jogou bem, né, mano. Que cara ruim, mano. Tipo, cara completamente podre. É foda. Ah, esse é o Sabotas, né? Ah, ele desmontou, 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 desmontou. O Stanley vai derrubar o Sabotas e vai falar, Ê, quem que vai sabotar agora, meu malário? Ele olhou pro gancho, olhou pro cara aí, vai sabotar? O Stanley já tinha até desmontado e você foi do Jamp. E... Já foi de uma letra, Fiat. Como é que foi, Stanley? Um Jamp? Da Jamp? Não, dá spoiler não. Dá spoiler não, velho. Um Jamp? Que cara bom, cara. Que cara bom. Eu não perguntei alguma coisa. Quem? Não perguntei, não? Para de dar spoiler, doente. Porra, Stanley. Calma. O Stanley tentando chutar o Gen, que tá regredindo. Quanto que foi o jogo, Stanley? Não. Foi seu cu, seu merda. Carole, seu cu tá jogando mais DVD, velho. É então, velho. É seu primeiro 4k de building camp? Não. Acho que não. Nossa, eu acho que a primeira partida que eu joguei de camp eu dei 4k. É Rottenfield. Caralho. Eu desculpa ele. Oxe, deu uma cabeça. Foda-se a linha. Foda-se a linha, velho. O foco foi tão grande que, meu Deus do céu. Eu acho que ele vai tentar pular a Fang aí. Pra ser 1-2 na partida. Oh. Ih, um cara aí hesitou, mano. E aí? Tem palete aí? E aí? Tá. Lodge não. A Fang tenta o paletezinha. Toma. Caralho. O camin... Não, tu é que nem o trator, agora. Tu tá fazendo o vé, né? Duas kills. Tu falou, vou pegar você, velho. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ah, o Diogo tá muito bom aí pro... Pro virinho. Da... Que pó que Vitor. Tu tem um Charm de Enduro e um Tadio Enduro. Parabéns. Eu tava. I... Impossível. Você usou até na Spirit, mano. Eu uso em todos os kills, por favor. Saber que eu tô no Caivira. O negócio é usar Enduro e na Huntress. Se eu jogar mal, aí eu falo que eu sou meio Caivira. Caralho, tu meteu seis rooks, duas kills, mano. E... Tu deu duas suçadas. Será que encontrei alguém por aí? Não, mentira. Não foi suçado quando eu só botas. Eu joguei muito pelo túnel da semana. Mas pra caralho. Acho que tem alguém por aí. Ele já encontrou já. Ah, essa foi boa, tá? O Steve... O Steve consegue pegar a janela? Eu girei tanto esse mouse pra dar uma amortelada nesse filme. Não pode machucar o... Entrar no lobby agora? É, então. Eles pediram pra criarem o lobby lá. Ele falou. Asylum podem criar o lobby e chamar a Morango. Tens pra eles. Convidar. E eu acho que agora... É uma coisa que eu não faço ideia, Capitão. Mas você quer ver isso aí? Creio que deve ser o gotchunk. Do vilinho. Tá dando aí tempo pra... Ai. Acabou de tentar forçar o gênero. Perfeitamente aplicado. Pequeno Stanley. Tem que jogar bem de vilinho. Pequi, pequi. Ah, eu falei caralho. Eu sou meio agora, né? Os dois são fresh. Aí você fez... Nossa, cantinho de mapa. Aqui acabou. E... Aí ele jogou bem, ó. Nossa, ele não abriu. Ele deu a companhia. Não, ele achou que... Nossa! Calagou, velho. Só que ela manteu reto. Acabou não derrubando. E tá tentando mais de game aí. Só que... O Idotec. O Idotec. Noooooooosssss! Que isso, velho? Esse cara que não tomou aquele hit pra mim naquela bala, gente. Tá, tá explicado, tá explicado. Ô, coitada dela, hein? Tomou um varadão aí. Não, Penal. Mas ele só derrubou porque... Ela dropou. É. Pior que mesmo? Pior que você tava na pallet. Cara... É que se ela não dropa é pior, né? Contra a vida. Isso que é foda. Não dá nem pra defender. Não, eu mentei o Penal naquela hora, falando pra mim. Mas é verdade. Será que acaba o tempo dela contornar a pallet? Então, mas a situação que ele tá te falando, oi, senhor, é que você voltou e dropou. Se tu só dropa, eu não tomava. Sim. Se tu ficasse parado na pallet. Tu voltou. Eu dei prefire. Aí tu voltou e tomou. O engraçado é que se ele dá kobe aí, eu nem tava no jogo mais. Nice! Ele realmente deu kobe. Ele pegou a hatch. Meu... Stanley? Calma aí. Mas eu voltei depois. Abre o Void, volta aí e vê se ele dá kobe de novo. Só pra ver. Então... Relaxa.